Música O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. E por isso, conteúdo e conhecimento são os maiores aliados de quem decide vestir na carreira escolhida. Pensando nisso, o Pedagogia em Ação de hoje vai falar sobre o mundo de possibilidades permitidas pela educação continuada, provando que nunca é cedo ou tarde demais para se aprender. Uma oportunidade de crescimento nas áreas profissional, pessoal e cultural. É assim que podemos definir o conceito da educação continuada nos dias atuais. Educação continuada é aquela que se dá ao longo de toda a vida, para além da educação formal, aprendendo de todas as formas de vivência. Às vezes você tem aquele profissional que demanda uma capacitação, uma atualização, uma formação para poder aprender a trabalhar com um novo software, pessoas que desenvolvem competências para a sua vida. Educação continuada é a compreensão de que o ser humano, por ser o Homo sapiens sapiens, é aquele que precisa exercitar a sua mente e o sentido da existência, ele só alcança a sua plenitude quando a gente está aprendendo coisas novas a todo momento. Não apenas vinculado à formação profissional, mercado de trabalho ou educação formal. Alguns fatores tornam a busca pelo desenvolvimento profissional um processo ainda mais desafiador. A competitividade no mercado é um exemplo de que a procura por instituições de ensino capacitadas tem papel fundamental nessa etapa. Hoje o saber, o conhecimento, é muito grande, a gama de conhecimento é muito grande. E mais, a velocidade que se cria conhecimento no mundo é muito grande, num ritmo de padrão acelerado. O mercado de trabalho atual exige uma atualização, uma continuidade praticamente de águia. A gente observa que tanto no setor público como no setor privado, se fala de programas de capacitação, programas de formação continuada, universidades corporativas, escolas corporativas, convênio com universidades ou instituições voltadas para essa coisa da formação continuada. Você, apenas com um curso de graduação, você já já vai sentir necessidade de voltar ou à universidade, ou mesmo muitas vezes dentro da própria firma da companhia, em cursos de aperfeiçoamento, você vai ter a necessidade de voltar a estudar. Ao se analisar um currículo, as qualificações são sempre relevantes. E por esse motivo, é preciso estar atento às tendências. No mundo em que as coisas mudam com uma rapidez impressionante, se a pessoa deixar de acompanhar pelo menos essas mudanças, já vai ficando para trás. Mas o ideal não é simplesmente acompanhar, é olhar à frente, ver à frente. O profissional já formado, ele muitas vezes, não só por uma necessidade de mercado, mas também por uma necessidade de se qualificar para esse mercado, ele busca a pós-graduação, ele busca um mestrado, ele busca até mesmo um doutorado como um diferencial. E isso acaba se traduzindo, obviamente, em oportunidades, em oportunidades econômicas, num plano de cargos e salários que a companhia traga para eles. Hoje o mundo está numa velocidade de produção de informação extremamente grande e é uma forma, através da educação continuada, do aprendizado constante, ele se manter informado e antenado com essas novidades. A antiga ideia de que apenas o ensino regular é suficiente já está há muito tempo ultrapassada. O desafio agora é se manter atualizado e assim alcançar o diferencial profissional. É o segundo curso de extensão que eu faço e isso valoriza a minha carreira profissional, dá um upgrade também na minha condição de trabalho e é uma necessidade profissional. No mercado de trabalho vai me proporcionar muitas portas abertas e, enfim, concurso público, se eu um dia querer fazer, ele também vai me proporcionar alguns títulos, mais pela vida profissional mesmo. Os desafios diários do trabalho vão puxando a gente e exigindo cada vez mais novos conhecimentos, novas técnicas e isso gera uma necessidade de desenvolvimento. Eu busquei um curso de extensão justamente por uma necessidade de desenvolver meu trabalho. Eu acho que a gente nunca deve parar. Estudar é uma coisa que a gente faz, começa lá desde criança e continua para a vida toda. Eu acho que eu gostaria de fazer muito mestrado, mas eu gostaria de uma coisa que me aperfeiçoasse no mercado de trabalho primeiro. Então, eu busquei primeiramente um curso de extensão antes mesmo de talvez uma carreira mais científica no mestrado. O resultado é notório, tanto profissionalmente como pessoalmente. A cada curso que se faz, você evolui um pouquinho mais e isso sempre apresenta resultado. Bom, eu acho que isso faz parte do ser humano. Acho que todo ser humano tem que buscar esse desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, porque o ser humano é feito de sonhos e esses sonhos motivam a gente a querer crescer na vida. Nesta edição, vimos um pouco mais sobre a constante busca de aperfeiçoamento através da educação continuada. Se você deseja saber mais sobre outros temas, confira toda a nossa programação no site uva.br barra tv uva. Legenda Adriana Zanotto